Bota a bola na esquerda, enxerga o Misha com espaço pra vir pra cima, abriu e chutou pra fora o Misha. Uma excelente atuação nesta noite. E o Gabi vai descansar um pouquinho, né Álvaro? Ele tira a faixa de capitão. E vai entregar a faixa para Everton Ribeiro. Não só entregar, vai colocar, hein? Isso é que é respeito, tem abraço. E saiu ali brincando com o Rogério. Como que diz? Pô, me tirou. Depois vai lá, dá um abraço. É brincadeira pura. Os dois se entendendo.